o que foi fumaça? dá um co-recheado aí para o papai, faz ela tá fogosa, eufórica, agora mesmo ela tá fazendo o co-recheado, entendeu? como se tivesse com um parceiro aqui mas isso não tá acontecendo quando a televisão alta não dá para poder me gravar, é uma fumaça, tá, não eu furia menino, a paz é soltar, ela tá me atacando, eu soltei ela, ela me agrediu, atacando, por quê? porque eu não arranjei um parceiro para ela ainda, e ela fica cobrando, e eu tô correndo atrás gente, por qualquer canto que ando, é em busca de um parceiro para ela mas vocês podem observar os cantos nessa época, todos eles mudam de canto, tanto macho quanto fêmea, viu? e eles buscam realmente uma cantoria que realmente vai envolver o macho na audição do canto dela e o macho, por resposta, faz a mesma reação, canta diferente, canta mais forte, canta mais alto, ele muda a nota de canto, ele muda os piados então isso é muito natural entre os pássaros, na sinfonia deles, cada um passa a informação de sua melodia e você tem que aprender a lidar com a adaptação dele em muitos dos casos, os machos aprendem no encarte, porque são muito inteligentes as fêmeas também aprendem, mas a fêmea vai dar prioridade à matriarca de origem, entendeu? ela aprende o canto que você tenta destrar, ou ensinar a encartar mas imediatamente ela larga aquele canto que ela acabou de prender ela dá as notas de vez em quando e volta à sua origem mas por que isso? porque isso faz manter o patrimônio patriarcal dentro deles então, esse tipo de sinfonia de mudanças de canto acontece entre os machos mas fêmea só na época do período de acasalamento passou essa época, ela volta às suas origens canto normal então, quando a liberna que começa a temporada de muda aí ela vai parar de cantar ela não vai cantar tanto mas continua com as mesmas aptidões de cantos é influenciar aos machos no termo dos cantos porque elas enviam o som de acordo com o que a natureza exige e cobra a apresentação dela a qualquer macho que esteja na região ou que esteja dentro do próprio rebanho elas têm por obrigação de fazer esses tipos de procedimento e na prioridade de quando uma dessas fêmeas que é filhote do rebanho se destaca ela se destaca de fórmula diferenciada ela muda de canto e começa se atrasando no acompanhamento do rebanho na natureza por que ela está se atrasando? porque ela ouviu a nota de um canto de um macho à distância então o que ela vai fazer? quando ela se afastar um pouco ela vai emitir o canto de influência de conquista aí ela vai soltar este tal canto para que um macho se aproxime dela é nesse período que os dois podem se entender e ele vai continuar seguindo o rebanho à distância porque ele não pode se aproximar se ele se aproximar desse rebanho ele vai levar cacete, meu amigo então nisso tem que prestar atenção porque é a lei da natureza eles agem dessa forma aí ela vai entrar em concordância com a equipe de grupo dela vai discutir o detalhe que está afim de um candidato e que no futuro apresentarão a prole delas que será na próxima geração no próximo ano eles vão se reproduzir e aí vai fazer um convite nessa hora que há a união de rebanhos os rebanhos vêm nascer os filhotes e faz a cantoria naquela árvore onde foi escolhida para eclodir os ovos ou nascer os seus futuros filhotes aí nasce a nova geração de um novo rebanho por diante da continuidade então o que acontece no rebanho que gerou ela já pode sair algum dos primos para poder namorar uma das primas das quais nasceu esta semana neste rebanho é isso que acontece na natureza, meu irmão meu amigo esses cantos e piados alterados é muito importante para influenciar a todos os pátalos não esqueça do like compartilhar os vídeos assinar o canal habilite o sino mas vamos colaborar porque na estatística estão vendo que vocês que são aqueles que assistem os meus vídeos por favor estão praticamente tirando o o conteúdo se usufruindo do benefício e não está assinando pelo amor de Deus vamos colaborar, meu irmão eu estou trocando de informação eu estou trocando de informação com você estou te levando o conteúdo então por favor dá um like lá dá um compartilhamento indique alguém com seus amigos e não deixe de dar realmente aquela balançada no sino que é para que você consiga o êxito de novas histórias eu te agradeço de coração muito obrigado mais uma dica do canal Passar o Preto para que venha orientar a qualquer pessoa eu só cobro de você o like e a assinatura de canal eu não te cobro nenhum monte em dinheiro nem uma extraordinária participação isso depende de você da tua avaliação do conteúdo que tu extraiu do meu então meu amigo não deixe de dar o like compartilhar os vídeos assinar o canal habilitar o sino mas faça com que esse canal crie